É, o hambúrguer é isso aí Aí cê é zoado pra caramba Pô, velho, nossa senhora Vai ser triste aqui, velho Porra Cara Tu viu lá, não? Me lembra lá de doar dois subs? Viu? Uhum Mas é bom esperar, mano Porque vai que tu paga e não vai É, eu vou, tipo, pegar lá pras três, mano Vai pras três horas Depois que os stream me falarem que tá confirmado lá É, tem que dar um tempo ainda, mano Cara, mas tá muito linda a tela, velho Tu é doido, mano Você é louco, velho Opa Muleque do céu O dia tão esperado Ai, Jairo Peguei os glitches aqui no GTA, mano Upei meu nível no, no, no Não no máximo, né Mas tipo assim O suficiente pra desbloquear tudo E conseguir fazer os glitches de duplicar o carro Pra ganhar dinheiro infinito, mano Ah, mano Isso no online? No online, cara Puta que pariu, mano Ah, se tu quiser jogar A gente faz uns paranauia aqui, ó Te passa uns carros pra cê duplicar e ganhar dinheiro Puta que... Aí é pra tirar onda ainda com os caras, né, velho Pega um jato, velho Tu consegue pegar jato aí? Eu tenho já, pô Eu comprei muito tempo já Gosto muito do Hydra, velho Ele não é muito rápido, não Mas o bom dele é que Ele faz o voo vertical, né, cara Tem aquele GTR, aquele Skyline GTR? Tem Só que é bem caro, velho Esse é massa, hein, mano Que carro da porra esse daí, velho Ele... Você pega o Elige, que é o carro grátis Aí depois você tem que levar ele na oficina Pra fazer a tunagem dele Aí ele muda o visual dele Caramba, caralho Saiu o TTR para, velho Só que eu fiquei sabendo Mano, o KD6 vai voltar Diga isso aí... Cheirão? Cheirão Aham Não, não, da... Temporada, pô Temporada do Renascido, pô Tá ligado, né KD6 volta Tech News Vai duelar com o Corvo Tá ligado? Tá chovendo na casa de vocês, mano? Ou é só aqui que tá... Essa é agora A 16 de agora é a dos Renascidos Tá ligado que não tem nada a ver isso daí, né? Eu sei, pô É a Nascida Aqualmeia lá que renasce da luz, velho Mas, mano, a Aqualmeia se fodeu, não sei, velho Se fodeu da galera, não tomou É, mas a Aqualmeia também se fodeu muito, mano Tá ligado, não? Pra virar a Aqualmeia A Aqualmeia se fodeu Já começou... Já começou feio na história Então... Caramba, era o vácuo 23.0, caramba Tu não deu essa porra não, Tiga Tá fazendo o quê? Nossa Senhora, mano Tu começou... Quatro horas o jogo Ele tava acabando Ou que porra? Quatro, Marcelo Quatro horas... O cara tá gravando a Quatro horas Agora queria... Fazer hoje, fazer hoje Só ano que vem Ano que vem, porque é o ano que vem Tá louco, pô Tá ficando doida Tá ficando doida Tá ficando... Tá ficando... Doide é Caralho, mano Olha... Olha... Olha isso Por quê, bicho? Pergunta ainda Olha... É... 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 Qual jogo? Homem-Aranha E os Homem-Aranha? Até quanto? O Mar Morales Porra 250 bicho Não pior O Homem-Aranha do PS4 Tem 3 DLC Mas o jogo base Cê é doido Deveria ter também numa Morales O jogo é muito pequeno Foda né Mas também tiga Vamos lá tiga E eu to no boss fight Ótimo Na boss fight do final do Horizon Cê tá na... Já? Já Tu fez tudo, 100% 100% não, só as principal Pega no meu pau Pega no meu pau Tá louco mano, secundária é muito blá 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 Acho que a gente tem como pular Vei Tem como ver Pô Eloy é mó burra né véi A Eloy É burra aí, tá ligado né? Sendo burra ele sabe ver aqui Tiga Tiga É um miserável Tiga É um miserável Tirou a espadava de minha boca Hahahaha Hahahaha Acabei de duplicar o carro aqui Jairo Cê vai ver eu te mandando aí Vou vender agora pelo 1 milhão e 700 Mas sai dupliquei um monte de... Tem como duplicar tanque véi Tanque Tem? O cara não pode Mano, os cara vem encostar no meu carro Meu carro é cheio de spin mano O cara encosta e meu carro morre automaticamente Jairo É muito engraçado Mas isso aí é glitcher? Não É um carrinho diferente aqui Ah mas você vai fazer isso? É a habilidade dele pô Cê põe um monte de espinho nele Aí qualquer player que encostar simplesmente morre, tá ligado? O cara veio correndo pra ver meu carro morreu Hahahaha Vem ver aqui Coleção de carro aqui galerinha novo Ai cara Caralho 1.200 Vender 1.790 Vendido Caralho 640 Caralho Que arco forte mano Opa Melhor que ele é Monark eu duvido Melhor que ele é Monark né Mano Caralho Cara ó Neste nenhum Quando chegou a Rise of Iron Tinha É Seu trovão de vácuo solar velho Imagina ele é Monark De raio E solar Tipo já tem Mas pô É diferente né velho Funciona diferente